Estou aqui, meu bebê, estou... Gente, ó, com quem eu tô aqui, vim anunciar pra você que ela tá com a conta reserva. Tá reserva, Gilzona, Terra, Underline e reserva. Eu quero ver a galera todo mundo lá. Quero ver todo mundo seguindo pra não perder os conteúdos dela, né? Com certeza, joga duro e bota pra descendo. Ela bota pra descendo, bota... Tamo junto, vai, vai deixar o Instagram. Animadinha, recebeu o direct do BOF, né? Fica toda animadinha, fecha o close, né? Amada, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, amada. Vem cá, vê como a gente tá bonitinha. Demorei hoje pra me arrumar? Demais, calma. Quantas horas? Oxe, mas dessa vez eu te arranquei de casa. Arrancou de casa, fez? E se você esperar pra você se maquiar... Ai, eu fiquei péssima, minha gente, porque ele não me deu... Ele espera, espera, e aí não sai. As minhas amigas, né? Amiga motorizada é outra coisa, né? Ai, amiga, amiga motorizada. E a amiga que se atrasa é outra coisa, né? Não, amiga, mas é assim, pra gente tentar ficar bonita. Oxe, tem que se atrasar mesmo. Somos mulheres, né? Não branca. A gente recebe do Melhor Que Comida não existe, né, gente? Ó, e a Elma Chips me enviou aqui uma cartinha também. Falando da nova parceria deles com a Joelma, que eu já escuto horrores. Me chame de amê... Gente, tem todos os sabores aí de eu aqui também. Essas cremosinhas maravilhosas. Gente, agora a gente tá assim. Todo dia vindo combinando lookinho. E assim vai. E assim vai, gente. A gente tá meio que no tempo ainda, né? Mas a gente quer chegar mais cedo. Help, me rotei só pra eu passar o story? Tá deixando. Rotei? Coitada. Você pega quanto, hein, amiga, da internet, hein? Meu amor, se eu coloco crédito, né? E é? E é o mês todo, viu, amor? Ai, gente, meu chip. E eu andando aqui, capaz de cair, gente. Eu também, aqui. Miga, tem internet pra me rotear? Miga, hoje grava um vídeo de qualidade, viu? Ah, eu vou pensar, mas porque eu tentava de ouvir mais. Eu venho pra assistir o ensaio, chega aqui. Você é a sua filmadora? Não é assim, não! Eu venho pra assistir! Tchau, tchau.